Bem-vindos à apresentação sobre limites. Antes de começarmos a fazer problemas, vou dar-vos uma explicação. Vou certificar-me de que primeiro tem a cor certa e de que a minha caneta funciona bem. Muito bem, digamos que temos o limite... Vou explicar-vos o que é um limite daqui a pouco. Reparei agora que tenho a cor errada, quero usar antes a amarela. Então, o limite quando x se aproxima de 2 de x ao quadrado. Agora, qual o valor de que se aproxima à função x ao quadrado quando x se aproxima de 2? Bem, isto é muito fácil. Vamos desenhar aqui um gráfico. Vamos manter a cor amarela. Então, vamos desenhar x ao quadrado. x ao quadrado é algo como... Vamos usar agora uma cor diferente. x ao quadrado parece com isto, certo? Quando x é igual a 2... y, ou a função... A função x ao quadrado é igual a 4, certo? Assim, o limite diz-nos que quando x se aproxima de 2 de ambos os lados, de números à esquerda de 2 e de números à direita de 2, a função aproxima-se de quê? Penso que já podem ver onde é que isto vai dar. E podemos também perguntar por que nos estamos a dar ao trabalho de aprender este novo conceito, quando ele parece ser bastante óbvio. Então, quando x se aproxima de 2 nesta direção e nesta direção, a expressão x ao quadrado é igual a quê? Bem, é essencialmente igual a 4, certo? A expressão x ao quadrado é igual a 4. Uma forma de pensar nisto é, quando nos movemos ao longo da curva, cada vez mais perto de x igual a 2, a que é que essa expressão é igual? Neste caso, ela fica igual a 4. Provavelmente, estão a achar que este parece ser um conceito inútil, porque poderíamos ter posto aqui apenas 2. Digamos que isto é f de x, f de x igual a x quadrado. f de 2 é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. E seria simples. Bem, vou explicar-vos isto melhor e espero que assim comecem a ver qual é a utilidade que tem a definição de limite. Vamos primeiro dizer que f de x é igual a x quadrado. se x não for igual a 2 e digamos que é igual a 3 quando x é igual a 2. Interessante. É apenas uma ligeira variação desta expressão aqui. Esta é a nossa nova função f de x. Portanto, vou fazer-vos uma pergunta. A minha caneta ainda funciona. Qual é o limite, vou usar a escrita caligráfica agora, quando x, isto é um x, quando x se aproxima de 2 de f de x? Isto é um x. Isto diz que x se aproxima de 2. Muito bem. Então, vou desenhar aqui o gráfico. Será um gráfico parecido com o que acabei agora de desenhar. Vou desenhá-lo. Agora, é quase o mesmo que esta curva. Há exceção de algo interessante acontecer em x igual a 2. Então, é assim. É como uma curva de x quadrado, deste género. Mas quando x é igual a 2, f não é igual a 4. Desenhamos aqui um pequeno buraco. Desenhamos um buraco, porque agora não é este o valor de f quando x é igual a 2. Este é x igual a 2. Este é 2. Este é 4. Este é o eixo dos valores de x. E quando x é igual a 2, digamos que este é 3. f é igual a 3. Este ponto aqui está, na realidade, abaixo deste. Não parece estar completamente abaixo, mas acho que percebem onde é que quero chegar. Estão a ver? Este gráfico é x quadrado. É exatamente x quadrado até chegarmos a x igual a 2. Em x igual a 2, temos um buraco no gráfico. Temos uma lacuna no gráfico. E depois de x ser igual a 2, continuamos em frente. A lacuna é definida por isto aqui. O que acontece quando x é igual a 2? Bem, está aqui dito. f é igual a 3. É o que este gráfico faz. É como o x quadrado, mas em vez de f2 ser 4, f2 salta para 3, mas depois continua para cima. Assim, voltando ao problema do limite, qual é o limite quando x se aproxima de 2? Agora, bem, vamos pensar um pouco nisto. É assim que visualizamos isto. Então, quando x se aproxima de 2 por este lado, pelo lado esquerdo, ou por números menores do que 2, os valores de f de x aproximam-se de 4, certo? f de x aproxima-se de 4 quando x se aproxima de 2, certo? Acho que estão a ver isto. Se seguirmos a curva quando x se aproxima de 2, então, no eixo dos y, a função fica cada vez mais perto de 4. Do mesmo modo, quando vimos pelo lado direito, temos de nos certificar de que isto ainda funciona. Quando vamos pelo lado direito ao longo da curva, f de x também vai lentamente aproximando-se de 4. Então, como podem ver, à medida que nos aproximamos cada vez mais de x igual a 2, f do número correspondente aproxima-se de 4, certo? Assim, neste caso, o limite quando x se aproxima de 2 também é igual a 4. Bem, isto é interessante, porque neste caso, o limite quando x se aproxima de 2 de f de x não é igual a f de 2. Neste primeiro caso, quando x se aproxima de 2, o limite é igual ao valor da função nesse ponto. Neste segundo caso, o limite não é. Acho que estão a começar a ver porque é que o limite é um conceito um pouco diferente do que apenas avaliar a função neste ponto. Porque temos funções para as quais, por alguma razão, ou não estão definidas num ponto, ou a função salta para cima ou para baixo. Quando nos aproximamos do ponto, aproximamos-nos de um valor diferente da função naquele ponto. Pronto, esta é a minha introdução. Acho que agora ficaram com uma ideia intuitiva sobre o que é um limite. Noutra apresentação, vou ensinar-vos a terminologia matemática mais formal, a definição de delta e y de limite. Na verdade, no módulo seguinte, ainda vamos fazer alguns problemas que envolvem limite. Acho que quanto mais problemas fizermos, melhor percebem o que é um limite. Depois, quando entrarmos na matéria das derivadas e integrais, vamos perceber porque é que os limites são úteis. Vemo-nos na próxima apresentação. Vemo-nos na próxima apresentação.